Olá, meus amigos, meu nome é Rosiana Lima e desde 2004 estou na Polícia Federal, onde atuei na construção do projeto de liderança de alta performance para equipes de gestão, ressaltando a importância dos projetos e processos dentro da formação das equipes de trabalho. Sou graduada em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal, tenho pós-graduação em Direito Penal Brasileiro pela Faculdade de Forte e também formação acadêmica em Educação Física pela Universidade de Brasília. Fora da Polícia, tenho atuado em treinamentos gerenciais de grandes grupos, onde competências e habilidades de cada indivíduo são ressaltadas para aprimoramento dos resultados. Tenho voltado nos últimos anos meu foco profissional para a gestão de processos e pessoas, sempre buscando a excelência na formação e fortalecimento de equipes produtivas de trabalho. No nosso curso de Gestão de Atendimento por Projetos e Processos, nossa ênfase será descobrir como otimizar nossa relação com o cliente. Vamos trabalhar na forma como organizamos as equipes de trabalho e descobrir como transformar o cliente em parceiro, onde todos têm a ganhar. Será um prazer dividir com vocês o que aprendi em anos de gestão de pessoas. Não perca tempo, aproveite essa oportunidade, acesse agora o site da E9.com e faça sua inscrição. Aguardo vocês, até lá!